E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um jutsu bacana aí, agora o Katun combinado, feito por Sasuke e Itachi. Os dois juntos fazem o Katun nessa versão aqui que foi postada pelo Ivikyo Tanaka. Então vou fazer a demonstração aqui, eu fiz uma edição do mod onde você vai ser o Itachi, porque não tinha. Então eu coloquei o skin do Itachi e vocês escrevam a palavra Katun para aparecer o Itachi aí. Aqui ó, Katun. E logo você já vai ter o skin de Itachi. No mesmo esquema do... do Resengan Hirai Shin lá que eu postei anterior a este. Né? Se você quiser voltar para o CJ, vocês escrevam o nome CJ. Mas tem uma coisa aqui para evitar bug, vocês se agachem no chão assim ó, e aí vocês escrevem CJ. Tá? Porque a minha tecla C, ela se agacha ó. Então, eu tenho que ficar agachado antes de me transformar em CJ, porque senão pode ocorrer algum tipo de bug aí. Isso é a mesma coisa no... no... no Naruto Resengan Hirai Shin que eu postei anterior a este aqui. Tá? Só você ficar agachado e escrever CJ para voltar ao normal. Que não buga nem nada, que nem eu fiz agora. Então, escreva Katun aí, para poder aparecer o skin de Itachi, que eu adicionei aí ó, bacana, perfeito ó. E para fazer o Jutsu, junto com o Sasuke, que vai aparecer ó. Vocês apertem a tecla Space e a letra O. Então, vamos lá. Space e O. Vou fazer aqui no O aqui ó. O Jutsu está show de bola, os dois juntos fazendo Katun, perfeito. Agora tem o skin de Itachi aí para acompanhar, porque não tinha. Adicionei, e aí vai ficar muito bacana. Até dei uma ajustada no áudio. Oh, vamos fazer de novo. Espaço e O. Fogo muito potente. E é isso aí galera, quem quiser esse Katun combinado aqui ó, tá muito show. É só baixar aí no blog e instalar. E o Sasuke foi embora. Lembrando que os efeitos vão vir junto. Tá muito, muito, muito bom esses efeitos. E é isso aí galera, beleza? Então, fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.